Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Isso daqui é uma questão da Unesp, falando um pouco sobre as reações químicas. Quando a gente tem um mol de ácido sulfúrico que reage exatamente com um mol de hidróxido de cálcio obtém-se um mol de CaHSO4 e um mol de água e assim por diante. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa equação química. Essa é uma equação química que está incompleta, a gente sabe que a gente tem o ácido sulfúrico H2SO4 e ele está reagindo com o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. O que vai acontecer aqui? Uma reação de dupla troca. O cálcio vai trocar de lugar com o hidrogênio. Se você olhar a carga deles, a carga do hidrogênio é mais um, só que eu tenho dois hidrogênios com carga mais um. A carga que eu tenho do cálcio é uma carga de mais dois. Quando a gente trocar de lugar, a gente vai trocar um cálcio pelos dois hidrogênios. E aí a gente vai formar o CaSO4, como sendo um dos nossos produtos. Esse SO4 é o grupo sulfato. Como ele estava junto aqui com dois hidrogênios com carga mais um, o grupo SO4 tem uma carga igual a menos dois. Junto com o cálcio, ele já estabiliza essa carga, vai ficar com sulfato de cálcio. E esses hidrogênios que trocaram de lugar com o cálcio, eles vão ficar junto com esses grupos OH. São dois grupos hidroxilas. Cada grupo hidroxila tem uma carga negativa. Quando você junta hidrogênios com cargas positivas com essas hidroxilas com cargas negativas, a gente vai estar formando aqui duas novas moléculas de água. H mais OH vai dar H2O. Como eu tenho isso duas vezes ocorrendo, eu vou ter duas moléculas de água sendo formadas. Considerando que a gente está falando de não número de moléculas, mas número de mols, a gente pode considerar os coeficientes estequiométricos como sendo número de mols. Então eu tenho um mol de ácido sulfúrico reagindo com um mol de hidróxil de cálcio, produzindo um mol de sulfato de cálcio e dois mols de água. Bom, qual que vai ser a alternativa correta dessa questão? A gente vai ter um mol de sulfato de cálcio e dois mols de água sendo produzido. Então a letra D é a alternativa correta para essa questão. Bom pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se vendo na próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau.